Olá, bom dia a todos. Estou aqui com o nosso ilustre jornalista, administrador do IFSC, senhor Daniel Augustin Pereira. Olha só que honra conversar com esse colega de trabalho que entrou no IFSC em 2008. Ele, obviamente, tem uma carreira bem eclética, ele é formado em administração e jornalismo e com mestrado em administração pelo IFSC, se estou errado, você me correge, viu, Daniel? E eu conheço ele desde setembro, mais ou menos, em 2008, quando ele entrou ainda no antigo CFET. Mas hoje eu queria conversar com o Daniel sobre algo que ele faz muito bem, fez muito bem, enquanto conselheiro. Ele era conselheiro do representante dos TAIS no Conselho Superior. Então, nós estamos com esse projeto, compartilhando saberes e conversando com conselheiros e ex-conselheiros sobre o papel do Conselho Superior e quais são realmente algumas sugestões que se dá para que o representante possa representar efetivamente os seus segmentos, os seus pares. Daniel, bom dia, obrigado por aceitar o convite e conversar com a gente aqui prontamente. A palavra está contigo. Então, Josué, obrigado pelo convite para esse projeto de formação que você está encabeçando. É um prazer contribuir e compartilhar um pouco da minha experiência. Foram quatro anos como representante dos técnicos administrativos do IFSC, no Conselho Superior. Fora um pouquinho de experiência de carreira, um pouco anterior, desde 2008, como você falou. Então, já são aí 13 anos, quase 13 anos aí no IFSC e andando por todos os campos, porque quando eu entrei no IFSC não tinha jornalistas fora da reitoria, a gente tinha que ia para todos os campos, construir, verificar como estava sendo a construção dos campos, fazer divulgações no Oeste, no Norte, no Sul. Então, um pouquinho de conhecimento aí que a gente vai adquirindo e que foi realmente muito útil também para exercer o papel no Conselho Superior, de conselheiro, porque o Conselho Superior, ele é, apesar das limitações, o fórum, que melhor consegue reunir a diversidade que o IFSC possui e dentro de si também representa, porque ali dentro do Conselho Superior existem representantes que não são do IFSC, mas representam setores da sociedade com os quais o IFSC lida no seu cotidiano. Então, os sindicatos, os patronais, os trabalhadores, Secretaria da Educação, o próprio MEC. Então, o Conselho Superior, ele é hoje um dos espaços em que, na minha visão, melhor pode-se dar o debate de ideias, seja por que projeto for, por que proposta que esteja ali sendo debatida, votada. Então, essa é uma riqueza que, tanto pelo número de pessoas que fazem parte desse Conselho, quanto pela origem que elas representam, ali que estão colocadas a maioria, vamos dizer assim, das vontades e dos olhares que o IFSC tem, ou deveria ter, para as suas questões de legislação, de processos e projetos que vão ser ali apreciados naquele coletivo. Perfeito, Daniel. Você acha que o Conselho Superior, ele tem esse papel de criar a identidade da instituição? Afinal de contas, é o único fórum que reúne essa diversidade e reúne componentes de todo o Estado, né? O que você acha disso? Eu acho que o IFSC, ele pode ser observado de diversas maneiras quanto à sua identidade, O IFSC, ele tem a sua identidade enquanto escola, que quer levar formação profissional e cidadã para a comunidade, né? Então, essa é uma identidade que o IFSC quer ter ou almeja, né? Ao mesmo tempo, a gente tem a identidade na figura do reitor. Então, eu acho que, quando nós temos eleições estaduais e temos aí a escolha de um gestor pela maioria da comunidade, nós temos ali mais uma esfera dessa identidade que o IFSC possui ou quer possuir, né? Então, o reitor também, ele diz muito sobre a cara do IFSC, né? Se a gente tivesse que personificar o IFSC numa pessoa, seria o reitor ou reitora. E o Conselho Superior é, sim, uma outra instância dessa identidade. Eu prefiro fazer essas três divisões, assim. Haveria outras maneiras de interpretar a identidade, né? Mas eu prefiro fazer essas três divisões a partir da sua pergunta. Então, a formação desse Conselho Superior é, sim, uma maneira da gente enxergar quem é o IFSC atualmente, né? Seja pelos membros eleitos, que fazem parte com seus mandatos do Conselho Superior, seja pelos membros natos, né? Que estão ali pelos seus papéis dentro do IFSC. Mas é uma visão interessante da identidade, porque isso me leva a pensar a respeito do momento em que nós estamos vivendo uma instituição com muita muitas controvérsias e muita... Vou usar uma palavra aqui que talvez não seja tecnicamente adequada, mas muita bagunça, né? Em que, realmente, eu recém saí do Conselho Superior, meu mandato encerrou há poucos meses, né? Entrou uma leva... Está entrando, está em processo de adiantar uma leva nova, né? Porque tem o embrólio judicial que compreende essa nova gestão do Conselho Superior, mas a gente tinha muita bagunça nessa palavra, assim, que não é a mais apropriada tecnicamente, mas havia muito debate, muitas decisões tomadas e que nem sempre eram respeitadas. Então, essa bagunça, eu digo assim, que a gente percebia talvez um pouco quem acompanhava as reuniões do Conselho Superior e é o que a gente vivencia também no nosso dia a dia. Infelizmente, não do operacional, a gente está ali, eu como jornalista, ali fazendo minha matéria e tal, escrevendo, entrevistando, isso não é uma bagunça, mas enquanto instituição, em termos estadual, talvez a gente tenha aí um reflexo do que a gente está vivendo também. É, resultado, obviamente, da não posse, né? Do nosso reitor eleito. Aliás, hoje eu falei com o professor Gariba, né? Completamos hoje, há um ano atrás, 19 de abril de 2020, seria o dia correto da posse do novo reitor, porque o mandato da professora Maria Clara acabou dia 18 de abril de 2020, né? Então, hoje, infelizmente, comemoramos essa data ruim, né? Que já há um ano deveria ter a posse do reitor eleito pela comunidade acadêmica, então, o que você fala, realmente, talvez, a gente vive hoje um grande ruído, né? Um ruído decorrente do não respeito à vontade democrática, né? Bom, mas isso é assunto para uma outra conversa, né? Vamos falar um pouco agora sobre como é que você atuou como conselheiro, de que forma você conseguiu alcançar os seus pares? Você usou alguma tecnologia, você fez um mestrado em mídias, né? Você é um cara que dá comunicação, e a comunicação é um grande poder, eu diria que é o quarto poder, né? Então, como é que você usou a sua experiência de administrador e de jornalista para ampliar esse diálogo com a sua comunidade, com os seus representados? Josué, essa é uma questão muito importante, porque o IFSC tem no Conselho Superior uma maneira de funcionamento por meio da democracia representativa, né? Então, quando eu me candidatei pela primeira vez, cinco anos atrás, aproximadamente isso, eu tinha como uma grande crítica, né? Daqueles que vieram antes de mim, essa dificuldade que eles tinham de conversar comigo, com meus amigos, assim, colegas que estão nos campos, né? Que estão na reitoria, e eu tinha uma crítica forte em relação a isso, porque eu enxergava isso como uma falha de funcionamento, né? E aí, eu transpus o lado e fui ser o conselheiro, né? Eu fiquei muito contente, né? Nas duas eleições que tive para o Conselho Superior, eu fui o técnico representativo, técnico administrativo, com maior votação, então foi me dado uma segunda oportunidade de novo para continuar trabalhando, e nesses quatro anos, os conselheiros, a comunicação, vamos falar com a base, ela é uma das maiores dificuldades mesmo, né? E eu atribuo aí isso principalmente à dificuldade que o IFSC impõe ao trabalho dos conselheiros. Vou trocar em miúdos. Não existem condições objetivas dadas pela instituição para que um conselheiro trabalhe como conselheiro. Então, eu sou jornalista do IFSC, eu não posso me abster das minhas obrigações de jornalista do IFSC para atuar como conselheiro, né? Isso é algo que eu voluntariamente decidi me colocar nesse papel. No entanto, quando há essa, a gente abraça o papel de conselheiro, além de quatro horas a cada dois meses para ser feita a reunião, né? E, claro, condições de viajar, quando a gente podia viajar, não estávamos em pandemia, né? Diários e passagens. Fora isso, ler processos, ler as propostas, ler os projetos de curso, tudo isso tinha que ser encaixado fora do meu expediente de jornalista, porque não havia tempo, não havia tempo, né? Então, assim como também não é dado tempo para um conselheiro se preparar para uma reunião, também não é dado tempo para que ele seja proativo e vá atrás dos seus colegas de segmento, né? Colegas de segmento são importantes de serem consultados, colegas eleitos do próprio conselho, né? Dos outros segmentos, né? Colegas de outros fóruns também são importantes, o CEP tem uma conexão direta com o CONSUP, o CDP possui uma conexão direta com o CONSUP, então a necessidade de diálogo com esses espaços é fundamental. No entanto, não era dada, quando eu conseguia fazer esse contato, era maioria das vezes de maneira passiva, as pessoas me procuravam porque eu mandava alguns e-mails, né? Dizendo, ó, a pauta é essa, ó, coloco à disposição, né? Muitas pessoas vinham procurar, mas era uma coisa assim, frente a mais de mil servidores técnicos que o IFSC possui é um pequeno percentual, né? Algumas vezes conseguia usar, assim, fazer reuniões locais de onde eu estava para conversar com outros colegas técnicos e eu vejo que hoje, apesar da pandemia ter trazido muitas coisas ruins, uma das coisas que trouxe de boa foi a gente se familiarizar mais com o uso, né? E o aproveitamento de reuniões online, né? Então, eu vejo que essa é uma maneira de, aos poucos, contornar isso, né? Mas tem um outro lado também, Josué, que eu queria trazer, é que quando a gente coloca o nosso voto numa pessoa, né? É importante saber que esse colega, né? Que está sendo escolhido, ele também tem uma linha de pensamento, uma linha de filosofia, né? A gente não pode jogar nosso voto em qualquer um, né? Assim eu penso. E na medida que eu coloco meu voto, por exemplo, em você, Josué, eu sei que você pensa de uma certa maneira, né? Então, isso também, como técnico representante do segmento, me dava uma certa tranquilidade em saber que, mesmo sem ter conseguido consultar os mil e poucos servidores técnicos que eu estava representando, né? Não era o único representante dos técnicos, né? Mas era um, dois. A maneira com que eu lidava com os assuntos era resultado de um voto de confiança que havia sido me dado no passado, né? Então, isso é uma coisa importante do segmento saber na hora de votar, mas não é uma desculpa para o conselheiro não procurar mais a sua base depois de ter sido escolhido. Então, é um equilíbrio que tem que ser buscado, né? Assim como determinadas pautas que passaram pelo Conselho Superior nesses quatro anos que eu estive, também demandaram que eu fosse atrás de um diálogo maior, fosse atrás de uma busca de informações, não só do segmento, mas em outras legislações, de outras esferas e que foram importantes para ter uma segurança na hora de se posicionar nas votações do Conselho Superior. Perfeito, Daniel. Só para constar, nas outras entrevistas que eu fiz, a reclamação de falta de condições para o conselheiro realmente fazer o seu trabalho também apareceu. Por quê? Porque realmente a quantidade de informações é muito grande e não dá tempo de fazer realmente esse trabalho de conversar. E você falou algo muito importante, né? Quando você vota, e o próprio Felipe Souza falou a mesma coisa, né? Quando você foi eleito, você foi eleito a partir de um certo compromisso com o seu segmento e isso te dá um pouco de condição de fazer outro trabalho, mesmo sem conseguir consultar todos, né? Isso dá um debate qualificado. Agora vou te colocar numa situação difícil, hein? Você agora é o reitor do IFSC. Como você resolveria para quê? O que você faria para que o Conselho Superior fosse realmente pleno pleno e tivesse condição de que a democracia fosse praticada na instituição? Primeira coisa, Josué, que eu faria naquela cadeira de reitor, né? Se eleito fosse, apenas se eleito fosse, né? Jamais assumiria essa função se não fosse eleito para isso, é colocar para todos os conselheiros, né? Do Conselho Eleitos, ali do Conselho Superior, não só eleitos, mas os natos também, essas condições objetivas que eu senti tanta falta para poder trabalhar. Isso não é uma carga horária pequenininha para reunião. Para você ter uma ideia, a carga horária da reunião, oficialmente, é de quatro horas. Muitas reuniões passaram de quatro horas, cinco, seis horas, né? Tanto presenciais quanto online, que eu ainda peguei um pedaço ali da pandemia e as reuniões online que eu participei, algumas se estenderam bastante também. Então, essas condições seriam muito importantes, tá? E, na figura de reitor, eu acho que, além de dar as condições, eu também, para exercer a democracia plena, eu respeitaria todas as decisões do Conselho Superior, tá? Por quê? Porque eu passei por algumas situações do Conselho Superior em que nós votamos, assim, de levantar mãozinha, né? Ou citar nome por nome, né? Algumas decisões e elas não foram respeitadas. Então, isso, assim, de a gente chegar na reunião seguinte e perguntar por que não foi respeitado. E aí, eu ouvi alguma desculpa ou nem ouvi nada, né? E aí, eu digo que é o seguinte, não basta ter um fórum se ele não for respeitado na sua plenitude. Eu acho que a democracia representativa, ela tem várias falhas, tá? Que não vamos entrar aqui no detalhe delas, né? Mas é a forma de democracia mais eficaz, né? Porque você não tem como, para cada assunto, fazer uma enquete para todos os servidores, todos os alunos, comunidade e tal, né? Eu acho que a enquete, até, ela pode servir como um parâmetro, né? Mas você não tem que fazer um debate a partir do resultado de uma enquete. Ah, a enquete definiu tal documento que estava lá para consulta, então a decisão do público é essa e acabou, né? Então, eu acho que para termos, então, um Conselho Superior representativo e pleno, né? Condições de trabalho é o primeiro passo e o respeito à própria figura do Conselho Superior, né? Pessoalmente, avalio que hoje o que nós estamos passando no Conselho Superior, né? É mais um exemplo de que isso, que a sua composição está sendo alvo de um processo judicial, penso que é mais um exemplo da falta de respeito às decisões do próprio Conselho, visto que todos lá são eleitos e mesmo os não eleitos são responsáveis, assim, juridicamente pela instituição, ordenador de despesa e, enfim, várias responsabilidades que cada um assume quando assina a posse no Conselho Superior, que, inclusive, é mais uma questão importante. A formação é importante também para os que assumem, né? Ou iria até um pouco mais além, para os que pensam em assumir, porque, às vezes, você tem uma ideia muito vaga do que é o Conselho Superior, só tem críticas, se fosse eu lá, faria tudo diferente, não sei o quê, o pessoal lá só bate boca e não vota, né? Mas, nada como uma formação sobre como funciona e assistir de perto algumas reuniões do início ao fim para ver, às vezes, as situações singulares que aparecem durante uma reunião de Conselho Superior, que também poderiam ser mais frequentes, né? Que oficialmente são a cada dois meses. Fazer cinco, seis reuniões por ano num Conselho tão importante quanto o Consup, talvez, aí, a cada 45 dias, ou, não sei, uma outra maneira, tornar um pouco mais frequente o encontro dessas pessoas. Perfeito. Daniel, chegando aqui para o fim da nossa conversa inicial, eu espero poder conversar contigo em outras oportunidades, quem sabe, futuramente aprofundando essas questões, até porque alguns conselheiros, ex-conselheiros, sugeriram uma roda de conversa com os atuais conselheiros. Então, nesse momento, para finalizar, se você pudesse dar alguma sugestão para os conselheiros que começam os seus mandatos agora, né? Com todo esse imbróglio judicial, que sugestão você daria? A sugestão que eu daria para quem está começando, seja dentro desse imbróglio judicial ou seja numa situação de normalidade, eu acho que é, primeiro, se preparar para as reuniões, sempre. Existe um prazo legal em regimento que toda pauta tem que ser informada dez dias antes, já com os respectivos documentos de cada pauta. Isso nem sempre é respeitado, né? Então, isso é mais uma maneira de dificultar tanto o trabalho do conselheiro quanto o funcionamento do Conselho Superior. Então, na medida do possível, se prepare para as reuniões. Vou fazer um parênteses aqui para contar o resultado que eu observava dessa falta de estrutura de trabalho para os conselheiros. Existe um fórum online onde são publicados os documentos e a pauta de cada reunião do Conselho Superior. Dez dias antes, vamos dizer assim, nove dias antes, um dia depois de receber por e-mail a pauta, eu ia lá e baixava tudo que estava no fórum, para poder ler. Às vezes, eu olhava o fórum na véspera e, olha, nós somos aproximadamente 30 conselheiros, mais de 20 eleitos ali, né? Na véspera da reunião ou no dia da reunião, às vezes, tinha documento que tinha três downloads, quatro downloads, né? Então, assim, isso é uma coisa que fica marcada. O pessoal baixou uma vez, está lá baixado, né? Você baixou 20 vezes, vai ter 20 baixados. Isso é um parênteses para o que eu entendo não como falta de comprometimento dos conselheiros, mas como uma falta de condições de trabalho para que eles possam atuar, né? Então, eu preparo para a reunião e, eu acho também que ter uma serenidade na hora de participar das reuniões. Porque, muitas vezes, as reuniões, elas se tornam exaustivas e, dependendo da pauta, se tornam um pouco palco de um embate entre algumas opiniões. E, a gente está representando segmentos e, também, sendo o órgão máximo do IFSC. E, eu acho que, apesar de algumas situações nos deixarem mais à flor da pele, eu acho que é importante a gente manter serenidade e o respeito entre todos lá, porque todos lá somos colegas, né? Colegas, ou nós, como servidores, colegas de técnicos, docentes, diretores eleitos, reitor, os discentes ali, que são mais jovens, na sua maioria, nem sempre têm a experiência que a gente tem, então, sermos compreensivos com eles. É difícil, tá? É difícil, assim, porque algumas pautas nos tiram um pouco o chão, dependendo como elas são conduzidas, mas eu acho que você entrar na reunião com esse pensamento ajuda você a chegar no final dela cometendo menos arrependimentos durante a reunião, sabe? Eu acho que é importante termos esse pensamento de preparo e uma tranquilidade na hora de atuarmos como os representantes de segmento. Perfeito, Daniel. Olha, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de conversar contigo, realmente sempre um aprendizado, né? É um conselheiro sempre foi muito comprometido, eu acompanhei várias reuniões nesse período, a gente, felizmente, tem essa transmissão e pode acompanhar o que cada um faz em cada reunião, a gente precisa capacitar e qualificar mesmo os conselheiros e, inclusive, aí, buscar uma forma do Conselho Superior, ele realmente ser mais eficiente nas suas discussões, né? Talvez aí, usando mais de câmaras, uma representação regional, tem várias propostas que devem ser discutidas. Aliás, essas conversas que a gente está fazendo é uma forma de avaliação, que eu acho que o próprio Conselho Superior pode fazer. Então, agradeço mais uma vez e deixo para ti as considerações finais e a gente encerra a nossa conversa de hoje. Bom, Josué, eu queria, então, novamente agradecer o convite que você fez aí para que eu possa compartilhar um pouco da minha experiência. Desculpe se eu falei demais, às vezes acontece, mas eu espero que quem assistir ao nosso bate-papo, ele possa, aquilo que for mais útil, né, possa levar para a vida, levar para o seu pensamento a respeito de como atuar como conselheiro, enfim. Eu estou aprendendo a cada dia, a cada reunião do Conselho Superior, era uma situação nova, a gente nunca teve duas reuniões, apesar da pauta ser diferente, mas a dinâmica sempre da reunião variava muito, né, então a gente aprendia a cada reunião. E espero que, então, os novos conselheiros, ou atuais, né, que possam participar desse teu projeto de capacitação, né, de formação, aí tenha o melhor proveito possível dos diversos bate-papos que você está tendo, e eu agradeço e peço que, né, peço a Deus que possamos ter logo, né, o nosso reitor eleito também empoçado, né, apesar de estarmos há um ano hoje, né, que nem você lembrou no início da conversa, nessa torcida, né, estávamos já antes, nos surpreendemos um ano atrás, né, buscamos reverter isso durante esse ano todo, mas, se Deus quiser, isso vai, em breve, mudar, certo? Que o nosso reitor eleito seja empoçado. Obrigado, José. Obrigado, valeu, Daniel. Boa sorte pra vocês, sucesso, e saúde aí pra você e pra tua família, tá bom? Valeu. Pra vocês também. Boa sorte. Transcrição e Legendas Pedro Negri